Pessoal, esse praseiro aqui está no comboio, o Roberto Carlos está ali na direção E aqui na Jujubo, o matador de jacaré Vai jogar na areia, vai jogar na areia E aqui a mini combi E aí, preparado, vai jogar na areia Bora jogar na areia Ô Cid, você está achando que 319 é apertado? Agora você vai ver a areia Que é aventura com emoção Dá para jogar? E aí, Dani? E aí, nosso amigo Cidrião? Olha aí Olha nós aqui de novo, galerinha Pois é, já conhecemos esse caminho Aí eu estava pensando de a gente retornar e pegar uma outra praia que tem mais acesso lá na frente Tá ok Então vamos Pessoal, a gente decidiu estacionar aqui na sombra desses coqueiros E na entrada aqui a Joaquina já não quis E ficou parada aqui E agora vamos ter que empurrar, pessoal Ainda bem que hoje a galera é grande Vamos embora Força aí, pessoal A Silvia também está filmando ali E olha, os meninos estão ajudando ali A Joaquina já saiu, já desagarrou Agora sim, a Joaquina passou de boa, pessoal 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 Pessoal, a gente está aqui à procura de um local para acampar A gente já tentou ali, mas aqui a região é ruim para banho O local até seria legal para acampar, mas a gente fez uma pesquisa ali Bem ruim para banho E agora a gente vai tentar sair aqui, ó Na entrada, entrei de ré Nós tivemos problemas aqui com a Silvia Aqui um pedacinho de bastante areia, né? Nós passamos dessa vez E agora a gente vai puxar aqui a fila A gente já perdeu o Roberto Carlos do nosso convôcio Por quê? Ele subiu? Não sei Depois que saiu lá daquele ponto lá que a gente foi primeiro Onde a balsa, ele não está mais com a gente Não sabemos o que houve Já perdemos um E agora a gente vai tentar procurar os outros Pessoal, a gente já fez um estudo aqui na área E vimos que aqui na lagoa de Arituba Temos um local legal para parar A gente está em frente com as piscinas naturais Bem legal aqui no oceano Na praia E agora a gente vai conhecer a lagoa Pessoal, já começamos a montar nosso acampamento A gente estava lá na frente Ainda tem uma combinha para trás lá Lá nos coqueiros No fundo do Oceano Atlântico A gente está aqui pertinho Da lagoa Olha só, já tem gente no chão Já tem gente sentada Meu amigo Franco já está montando aqui a sua barraca E aí, Franco, beleza? E aí, Val Vai sair comida nessa casa Pois é, rapaz Olha só Feijão, Val Olha só, a Bianca só na salada Do lado do meu amigo Emmanuel É o terceiro Manuel do mês que a gente filma E aí, Bianca, o que você está fazendo aí? Lavando a couve Couve? É Show Deixa eu ver com a Cris aqui o que ela está fazendo Adivinha Arroz Gente, se eu não fizer arroz, o Salles morre apaixonado Mas tem outra comida aqui também no couve, ó Meu pai, cadê a carne dessa casa? Pessoal, olha só A gente está aqui do lado da lagoa Está bem cheio Aqui tem toda a estrutura São várias barracas Pedalinho Olha aqui o local Pessoal, o almoço ficou pronto Olha aqui, vou mostrar para vocês o que nós temos Feijãozinho com linguiça e paio E o que mais, Val? Calabresa E muito amor, né? Ó, saladinhas Farofa Arroz Peixe frito Mais arroz Mais feijão Salada Mais salada Tá farto o negócio aqui hoje, hein? Do lado da lagoa, né, Bianca? Isso, da lagoa do? Parituba, né? Aí, tuba Partiu comer, depois a gente fala Fim de tarde Aqui na lagoa E olha como está bonito E ali, ó A lua Pessoal, a gente está aqui de boa Já aqui Fazendo o nosso ranguinho A combinha lá de Rondônia Está aqui, ó Fogãozinho funcionando Fazendo uma comidinha aqui Olha só Todo mundo aqui Estacionado Lá na frente Está rolando uma treta lá, pessoal Já, já A gente vai mostrar E olha só, pessoal Diretamente do Natal Chegou uma encomenda pra gente Pizza Olha só Top pizza Que vocês viram aí no canal Vem fazer uma entrega aqui De quase 100 quilômetros, pessoal Vão ali ver o que está acontecendo Olha só Aqui o pessoal lá de Manaus Está aqui também A Glorinha do canal aí Caminhos de Kombi E está rolando uma treta aqui, ó Ganhamos presente, pessoal Olha a galera Todo mundo aí A Val E aí, Val, melhorou? Depois nós vamos descobrir Essas coisas aí, ó Olha quem chegou Tudo bem com vocês? Fizeram boa viagem? Estou de boa Vai ser a primeira noite na vanzinha? Primeira noite na doblosa Na doblosa? E olha só Val, ganhamos pizza, Val Olha só Esse aqui é pra nós É pra nós? Esse aqui é pra Juju E esse pra Joaquim É mesmo, Val Eu estou sabendo que chegou muito som de presente Quem bancou isso aí? Foi só eu não, tá? É Isso é bem claro Como é que você ganhou? Você também ganhou Olha só, gente A Joaquim e a Jujuba Isso Olha quem está bancando É o Aurí ou é a filha do Aurí? É Eu acho que é filha É a filha ou é, papai? É os dois É os dois Então a melhor A melhor auto peça Do Rio Grande do Norte e Da Paraíba E da Paraíba Da Paraíba Está patrocinando nós Olha só Olha só, pessoal Agora é o seguinte O pessoal está aqui de prova A Cris mais a Bianca Caminhos de Kombi aqui presente Olha só É verdade o que eu vou falar, não é? É É Pessoal, a Val estava tristezinha aqui O Matador Jacaré Como é que é o apelido dela mesmo? Não, não, não conta Não, não conta A Val estava triste aqui Tomando remédio Mas quando ganhou o presente É a felicidade da mulher Mas quem que não fica feliz em ganhar o presente? E o que você ganhou aí? Mostra aí para nós, Val Eu não sei o que que é Gásinho, gásinho Olha só, gente Isso aqui é o que? Vai ajudando nós aqui É o reparador para pneus Se furar ele vai vedar Então, mas a nossa Kombi não é touro, filha Não fura o pneu lá na dona Vai aqui É Isso aqui é para o que? Limpar o motor Limpar o motor Aqui é uma espuma de limpeza De que? Você pode limpar o cubo de roda Ah, tudo para carro É, tudo para carro Isso aqui é o silicone? Mas também dá para limpar o fogão Tá, silicone Silicone Para que? Limpar o que? O painel? Isso é multi-uso Multi-uso Isso aqui o que? Limpar a grelha Grelha de churrasqueira? Sim Olha só Isso aqui? Desengripante Para quem está gripado? É Que legal Grificante, antiferrugem Olha só Granada, cheirinho de café Granada? É É para que? Sistema de ar-condicionado Não, isso aqui é o que? Para que isso aqui? Isso aqui para o zanque? Limpar o sistema de ar-condicionado De ventilação Que fica com cheirinho Ô, vó Ela manda cheirinho para você Será que ela já percebeu O cheirinho da sua Kombi? Isso aqui? Alco em gel Para a limpeza da mão? De mão E esse aqui é para o... Para limpar o painel Painel? O vidro O vidro, vidro Limpadores de parabrisa Parabrisa Show de bola Isso aqui é para limpar A Joaquina e a Jujuba Para fazer aquelas imagens bem limpinhas Isso Aí, franelinha Vó Vó, agora você já pode limpar o seu narizinho, vó Com aquela... Ó Garrafinha E aí, vó E o mais importante, né, vó Será que quantos cabem aqui dentro, vó? Vó? Dê um recado para a Ninha aí Ninha! Deixa, bichinho Tá, e é o seguinte Agora nós vamos partir aqui para a Pizza Top, né? Top's Pizza Isso A melhor pizzaria de... A melhor pizza de Natal De Natal E agora partindo para outros estados, que eu estou sabendo, né? Sim, sim, sim E vamos para a Joaquina também Aê, garoto Então é Chico, o próprio dono trouxe entrega Ah, é? Entrega real, especial O Bianca Quem lá em Natal teve uma entrega do dono, né, Bianca? Só a gente, né? Vamos descobrir o que que é? Vamos descobrir Não é essa que nós estamos procurando Vamos ver, vamos ver, vamos ver E veio lacrada, pessoal Olha só Acertou, acertou, Bianca? Acertou O que é o Maltini? É o que eu queria ter provado mais, meu Deus Ovo Maltini com... Banana Nevada Banana Nevada Banana Nevada E para comer aí, tem aonde? Qual os endereços lá em Natal, aval? Tá, vó Quando me pegou Então fala para a gente aqui Quais os endereços? Água Nova Nova Parnamirim Prodei de Mora Zona Norte, Prado Meio Show de bola Top Pizza Isso A melhor pizza De Natal Show de bola, aval? Vamos comer? Vamos comer Rapaz Vocês curaram A aval A aval estava triste Já ia até dormir Totalmente Ela estava mocosada Estava mocosada Não estava, filho? Não Estava dando treta Não estava? Não, não Estava quase vindo Eu tinha uma salida aqui E põe-me lá E aí, Alcide? Beleza? Tudo tranquilo Vamos comer pizza? Vamos ver se essa pizza é boa mesmo? Vamos comentar Na vez de Manaus Vamos comer pizza aqui Aê, rapaz É isso aí E tem mais gente aqui Olha Dormindo E aí? Vocês já estão dormindo? Estão com medo do frio? Eu estou me tomando É? É filha Está sentindo frio, filha? Está Cadê papai? Está tomando banho? Vou tomar banho É isso aí, pessoal Daqui a pouco a gente volta Ah, mas eu quero mostrar aqui Essa van Ela não veio só entregar pizza, é verdade? Vem cá mostrar para a gente como é que está isso Não é uma van, é o quê? Que carro? Um utilitário? Um doblosinho Tá, mas é considerado van? Eu acho que sim É uma van, é uma van Olha só, pessoal Tirou a van do trabalho Deixou os meninos hoje a pé Isso aqui não tem nada a ver Isso aqui Isso aí é uma Isso aqui é óleo, né? Óleo para botar no motor, né? E aqui Deu uma cama normal Deu sim Um colchãozinho inflável E daí a gente montou aí para dormir É a primeira noite que vai dormir na van? Primeira noite Que legal, cara E se gostar, vai partir para o mundo aí também? Vamos fazer logo um motorhomezinho nela aqui E vamos brincar Show de bola É isso aí, pessoal A gente está num local incrível aqui É uma lagoa E estamos também pertinho do mar Está escuro Amanhã a gente vai mostrar mais para vocês Pessoal, a pizza nem acabou E olha o que que esse pessoal O pessoal que está comendo, pessoal Diretamente lá de Rondônia Da cidade de Ariquemes O cheiro mais famoso Porto Velho Porto Velho Olha só Esse daqui veio para o escuro Só para não ver o pratinho dele É, pessoal A gente escolhe aqui o pires Eu como no pires Isso aí é o que? É a mesma vasilha que sua mulher lava roupa Faz tudo? Da mãe da criança Meu Deus E cadê o Cadê o Cadê o meu amigo Que fez a comida? Vem cá Como é o nome dele mesmo? Malvado Não, não é Malvado Vem o nome dele Raimundo E aí, Raimundo Temperinho show, né, cara? Nós estamos aí, né? E aí, como é que você trouxe Esse tempero todo aí Para fazer essa comida? Tá bom, tá bom Deixa quieto Come e fica quieto E aí, tá gostosa de comida? Oi, que comida? Onde? Você não comeu, não? Não, não está mais, ó Oi, gente Que que é isso? Caraca Meu Deus Rapaz, pegaram no fraco Pegaram, olha só Olha a vasilhinha Não tem mais fraco de nada A vasilha da vó Uma cozinha, gente Lá vem a roupa aqui dentro É isso aí E aí, tá matando a saudade Daquele pocheiro lá Do Mato Grosso? Do sul? Daqui a pouco Não comeram, não? Então vamos lá, filho Vamos lá Que que é Com essa criançada que tem aí Não vai sobrar, não Ele vai falar muito Daquele jeito Ele fala dor, né? Fala dor Rapaz Ele está deixando um pouco Para amanhã, né? Amanhã, né? Amanhã ele vai conversar Mais um pouquinho Segura um pouco Amanhã vai ser meio Correndo Pessoal, agora chegou A hora de dormir Algumas pessoas Já se recolheram Outras estão Se organizando Tem alguém aqui Tomando vinho Numa taça gorda Olha só Lembramos aí Da nossa amiga Lá do sul A Letícia Cadê a taça, Val? A gente é pra vocês Se escondendo, Cris Ah, é? Já vou chegar ali A minha não é gorda A minha é magrinha Pois é A Val também Está fazendo pão farinha No vinho Já tem alguém Dormindo aí Nessa Kombi? Abrindo a boca Tem, né? Pois é, pessoal E aqui Eu vou mostrar Para vocês agora Quanta gente Para montar Uma barraca Olha só Olha só Já está quase amanhecendo o dia Dois anos e meia Nós já estamos aqui Quatro horas e meia Aqui Dois anos e meia Para montar Essa barraca E não sai barraca Meu Deus Eu desisti Venho levantar a barraca Não pode ir de volta A gente está segurando o seu O que? Pois é Eu acho Está ventando Eu acho Que as mulheres Vão ter que ajudar Vocês não acham não? Pois é Pois é Pessoal Até as crianças Estão ajudando Tchau 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 Tchau